Ô Binho, depois que você veio pra Pagifa e pra Ugaque, qual que foi o primeiro trampo ali daí? Hum, uma fábrica, chamada Ibidem. Fiquei seis meses lá, não tinha carteira, mano. Aí tinha o busão, né, da firma que levava a gente. Aí falei, caramba, mano, eu sei que tá cedo de Japão ainda, só seis meses de Japão. Mas eu começava a ver o esquema aí pra tirar a carteira, mano. É só traduzir, né? Falei, traduzi, a minha carteira, tudo, fiz os processos, meu cunhado dando uma força. Tirei a carteira, falei, agora eu vou sair dessa firma, essa firma lá não tem Golden Week, não tem nada. É 4x2. É 4x2, meu amigo. Natal, ano novo, se cair na sua escala, tem que trabalhar. Aí eu arrumei outro trampo, lá em Kakamigarana, fábrica de carro, fazer raia esse, Gif Shatai. Meu irmão, ali eu chorei, hein, bicho. Olha, nós que é alto, bicho, não é só se lasca. O japonês, ele vê você grandão, eu tô assim, ah, ele aguenta a pauleira, vai no outro setor ali, que é só pra alguém pesado. É, porque já aconteceu comigo várias vezes. O cara vê o meu tamanho e fala assim, ah, você aguenta a tampa pesada ali. E não é, mano, eu aguento bem. Eu tenho hernia de disco, cara, eu tô todo lascado. Aí o cara olha o meu tamanho e fala, ah, você aguenta ali. Aí, carregando o banco, sabe aquelas Grand Race, aquelas GL, aquelas grandona? Carregava no muque aqui, mano, a estrutura do ferro daquele banco é pesado, bicho. Arranhava tudo, que tinha que soldar, parafusar. Aí, estourou o quê? Uma hernia inguinal. A hernia do lado direito, tanto fazer força. Só que isso aí não foi do serviço aqui, eu já falei a musculação no Brasil. E a gente já tinha tendência já, a gente já tem tendência de terno. A hernia inguinal é... Na virilha, né? Já é tendência, é. É tendência, até mulher também, que não vai ganhar neném, pegou de estourar ali. Tem gente que pode pegar um caminhão nas costas que não vai dar hernia inguinal. É, porque a parede do abdômen tá reforçada. É, é. A hernia inguinal é nada mais, nada menos que a parede do abdômen que se rompe ali, aí o intestino quer sair pra fora. Aí fica aquele calombo lá de fora que queima. Tá vendo? É quase um médico. É, porque... Eu tô com a minha aqui gigante já, mas... Então, se você faz muita força, dá estrangulamento do intestino. Aí, meu amigo, é cachorro e vela preta, porque isso vai... Aí, não, aí você tem que correr. Aí tem que correr. É porque o intestino é igual uma limiça, né? Ela fica presa ali dentro do buraco e não sair. Isso. E o intestino sai por esse buraco e não sai e não volta. Ela prende ali. Estrangula, né? Estrangula, aí ela apodrece rapidinho. Isso. Aí você tem que correr pro médico fazer cirurgia de emergência e usar aquelas bolsas que cagam na bolsa. Isso. Entendeu? Por isso... É, esse é o perigo da hernia, na verdade, né? Eu ficava usando um negócio que tampava, amarrava um monte de coisa. Palmilha de sapato, apertava. Puta merda. E queimava, bicho. Queimava. Eu comecei a sentir isso aí. A sua doía, né? A minha não dói, velho. A minha doía e queimava. A minha não dói. Então, a minha tava aumentando, né? Aí eu sentia queimar assim, ó. Aí eu falei, não, mano. Peraí. Aí eu peguei, avisei lá. Eu não vou, não. Ixi, mas já abandonou. Eu falei, não. Tô sentindo uma queimação aqui, porque eu segurava muita vontade de ir no banheiro. Eu não ia, porque fábrica é meio linha. Você não pode ficar saindo toda hora pra ir no banheiro. Só não sei o quê. Aí eu ficava com vontade de fazer xixi, mano. E pior isso aí, que a bexiga começa a apertar. Aí, não aguentei no dia, eu fui no hospital. Aí o médico falou assim, hernia. Que a hernia aqui em japonês é hernia. É quase a mesma coisa, é. Dá pra entender. Hernia, né? Aí a mulher falou assim, você vai ter que operar. Falei, o quê? Já agora? Falei, não, peraí. Eu tenho que ir embora, mano. Eu só vim aqui pra passar pra ver o que que é disso aqui. Só fui em casa ver a mulher. No dia seguinte, eu tava já lá voltando. Operei, mano. Aí com medo, bicho. Aí o médico falou assim, ó. Calma. A tradutora lá. Falou assim, ó. Colocou uma tela assim. Falou assim, assim que vai ser. Eu já sabia como era, porque eu já fui no YouTube ver. Falou que era hernia, eu já fui ver o que que era. Você vai fazer uma cirurgia de vídeo laparoscopia, que é por vídeo. Falei, eita, o que que é isso, gente? O que que é? Três furinhos na barriga. Não, mas a outra foi diferente. Três furinhos na barriga, mano. Três mangueiras que entram. Uma câmera, bisturi, e a outra é incisão. Tudo por câmera. Eu não vi nada. O cara falou assim, ó. No dia da cirurgia. Põe um roupão. Parecia roupa de louco. Você põe a roupa ao contrário aqui. Você tá na cadeira de rodas, assim, ó. Desceu no subsolo. Pum. Parecia filme de terror, mano. Tudo de alumínio, assim. A porta do elevador. Uma ala toda de alumínio. Falei, meu Deus do céu. Tô no açougue. Calma, fica calmo. Aí, cadeira de rodas. Cheguei lá. Mano, parecia aquele filme de... Estou ficando com mais coragem. Parecia filme de plantão médico, tá ligado? Mano, muito louco. Aqui no Japão, cara. O sistema aqui é muito louco, mano. Os quartos, parecia dos Estados Unidos. Aqueles quartos de cirurgia. Todo mundo. Uns 15 pessoas, assim. Tudo. Ah, não sei o que. Deita aqui, não sei o que. Aí, eu deitei, mano. Deitei. Ó. Deu tempo só de ver isso aqui, ó. A Tsuyaku falou assim, ó. A doutora falou assim, ó. Nem vai ver nada. Só põe essa máscara. Foi pro gás, mano. Foi pro gás. Ó, com uma máscara aqui de mim, assim, ó. Eu vou morrer agora, eu não vou ver nada. Ó. Deitei aqui, colocou uma máscara aqui de gás aqui, ó. Mano, não deu cinco segundos. Eu apaguei, velho. Aí, só acordei. Enquanto tava me passando da maca pra cama. E eu comecei a gritar lá. Minha mãe falou assim, isso aparecia um louco gritando. Ai, 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 ai. Eu parecia que eu tinha tirado minhas tripas, cara. Parecia. O que eu nunca tinha operado. Operado. Mas não era. É que tem uma sonda que coloca, sabe? Uma sonda lá onde faz xixi. Uma sonda lá dentro. E eu tava me incomodando, claro. Ali que eu não sabia o que tinha acontecido, mano. Eu tava anestesiado, não sentia nada daqui. Agora que eu não vou operar. Não, não, não. Não, mas é de boa. É de boa. Não, aí. Não, tô ligado. Fui pro quarto. Fui pro quarto, velho. Agora eu não quero mais. A mãe falou assim, ó. Você já operou? Eu já operei? Rodelo, eu pensei que eu tinha fechado o olho e abri, mano. Tô ligado. Você já operou? Foi cinco horas de cirurgia. Nossa, demora assim? É, porque foi por vídeo. Mas aí tem a preparação, tudo. Falei assim, mentira. Já operei? Aí eu parei de gritar já. Já operei já. Ah, não, gente. Aí sim. Não senti nada, cara. Nada. Que foi três furinhos, mano. E por dentro que vai comendo lá por dentro, que vai abrindo os... É, o médico costura lá por dentro. Ele não é na tela e... Tem incisão, né? É, aquele bagulho que vai esquentar. Mano, foi muito louco, velho. Nem tem cicatriz, mano. Aí eu operei. De boa. Só que aí que vem a pauleira, meu amigo. Três meses sem trabalhar. Três meses em Japão. Ele não tinha nem pagado as passagens ainda. Tinha mudado de trampo. Saí de um trampo lá. Lá para a câmera rara. E para aí o dinheiro. Porque aí, os caras me mandaram embora. Olha só, outra pilantragem, outra empreiteira aí. Os caras viram que eu fui operar. Em vez de me segurar, não. O cara vai operar. Vai segurar ele aí, né? Vai receber o Chacarroquém. Me mandaram embora, mano. Aí a empreiteira falou assim, ó. Vou dar mansa mais um meizinho de Chacarroquém pra você, tá? Pra você não ficar sem receber nada. Um mês de Chacarroquém só me deu. E me deu logo uma bica na bunda, mano. Fiquei sem trampar. Três meses sem trabalhar. E fora que tinha que fazer, tipo, reabilitação, sabe? Três meses sem trampar. Aí, meu amigo, a vida do Binho foi afundando de novo. A mulher trampava pouco, porque quem tinha... É, mas eu vou ter que ficar uns três meses sem trabalhar, então... É, mano. Não. Se você for fazer por vídeo laporoscopia, você consegue de novo. Mas não pode fazer força. Porque senão é perigoso abrir de novo, entendeu? Eu pensei em ficar dois. No mínimo dois. Não, você pode. Dois meses é de boa. No mínimo dois. De boa. Mas aí, vai vendo. Passei um perreio, bicho. Passei um perreio, meu irmão do céu. Sem trabalhar, pô. O homem da casa sem trabalhar. O homem é ganhando uns cento e poucos mil por mês só. Porque a mulher sai mais cedo, né? Por causa do filho. Passa por ar, hein? Irmão. Eu queria voltar, mano. Mas como é que eu vou voltar? Eu não tinha nem dinheiro. Eu não tinha nem pagado nem as passagens ainda. Falei, caramba. Essa hernia foi só justa agora. Beleza. Aí, há... Três anos atrás, já tava mais estabilizado e tal. Aí, queimando do outro lado. Aí, caramba. Aí, já fui no médico já sabendo o que era. Outra hernia. Aí, subiu um calombão, sabe? Era maior. E veio de baixo já. Essa aí. Essa aí, já abriu em outro lugar. A minha já tá na bola. Então, a minha tava assim. Já tava embaixo. Essa outra foi aqui em cima. Já fui no hospital. Em outro hospital. Falei assim, é... Operar. Só que é o seguinte. Por vídeo, daqui dois meses. A que corta em cima, igual cesárea. Semana que vem já pode vir. Eu quero essa aqui logo. Semana que vem eu vou esperar mais dois meses. Mano, fui fazer. Achando que... Achando que... Não, eu já operei. Totalmente diferente. Porque a minha foi por vídeo, né? Esse cortinho da barriga. Essa não. Essa foi igual cesárea. Abriu aqui embaixo. Os caras metiam a tela por dentro ali. E eu tava vendo tudo que foi anestesia só daqui pra baixo. Eu tava acordado, mano. Mano, não dá agonia anestesia daqui pra baixo? Lógico que dá. Você não consegue mexer? Eu não queria respirar. Sabe aquelas convulsões que você engasga? E você tá acordado e... Você quer respirar e não sente nada daqui. Parece que tinha arrancado. Eu não quero essa... Não, mano. Pede essa de gás, cara. Que você apaga. Isso, eu quero essa... Eu quero o gás. Hoje tem que ela já proponei. Gás, 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 gás. Gás, 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 gás. Meu querido. Ó, smoke, smoke. É uma fia, mano. É sério. Essa... Tô fodido, cara. Essa última aí, mano. Eu fiquei com desespero. Eu engasgava. Eu cochilava assim. Porque você fica em grogue, né? Fica meio grogue. Porque você toma anestesia daqui pra baixo. Ah, detalhe. Fica de cox. Numa mesa de ferro assim, ó. Aí o cara vem. Não se mexe. Não se mexe. Porque ele vai... Se ele errar a espinha aí... Meu amigo. É. Aí eu de quatro, assim. Tipo de bruxo, assim, ó. Encolhe tudo. Joga o joelho no peito. Eu... Caramba, de lado, assim. Aí ele vem com agulha. Desse, mãe. Bem na sua espinha. É ali, mano. Aí na hora já começa a porrigar tudo. Aí já... Ai, meu Deus do céu. Aí começa a suar, bicho. Eu deitado na maca, suando. Aí já não fui sentindo o ombro. Mano, que agonia da pega, bicho. Você não sente nada. Você só mexe a cabeça aqui, ó. Eu parando pra pensar aqui. Não, mano. Você teve uma hernia em cada lado na virilha. E agora você tá com hernia na coluna. Hernia de disco, mano. Você é o cara da hernia, velho. Essa aqui é pior, mano. Que eu não tava nem andando ontem. Tô aqui abaixo de remédio, velho. Eu tô com... Oxonim, carlonal. Só uma... Eu tô com a hernia dos dois lados, o médico falou. Inguinal? É. Só que um lado, um lado que tá mais aberto, então a tripa sai por aquele lado. Então o outro lado só tem um buraquinho. Só que como tá vazando por um lado, o outro lado tá pequeno, entendeu? Entendi. Mano, opera, velho. É, eu já tô... Pede essa igual a minha de... Eu já tô empurrando com a barriga, vai fazer dois anos e meio. E não pode nada. Tem muito não que vai aumentando o buraco. Meu pai ficou, acho que uns 20 anos com a hernia, velho. É? É. Quando ele foi operar, morreu. Ô, meu amor de Deus. Não, mas tipo assim, aquela cinta que eu fui na sua casa buscar aquela vez, eu achei que eu não ia usar ela. Eu achei que eu ia operar antes de usar. Mas aí, eu falei, eu vou usar essa porra aqui pra ver. A menina é pra cada um. Eu já comprei umas 4, 5 dela. Porque ela vai gastar no jogo fora o comprou. É 2 mil e pouco na Amazon. Pô, e pra trabalhar, pra onde eu sei que eu vou fazer peso... Dá uma alívia, mano. Eu só uso ela, velho. Dá uma alívia, velho. Dá alívia. É desconfortável no começo, porque ela te prende aqui. Só que, porra, ela segura a hernia pra dentro, aí eu trabalho de boa, tá ligado? Só que ele tá tipo tampando o sol com a peneira, né? É, é. Opera, mano. Opera, mano. Mas escolhe essa de vídeo lá, a paloscopia. Não, é. Agora que você falou isso que... Só escolhe essa aí. Né? Se eu soubesse... Se não tivesse, eu nem opero. Sim. Se eu soubesse que essa outra ia ser diferente... Ô, tá porra do ela. Ó, e detalhe, eu tava nessa última aí, eu tava acordado, né? Meu cunhado aqui do lado. Meu cunhado tava do meu lado, dando assistência pra mim, porque esse... Esse hospital não tem de suiaco, né? Só que precisa ter esse suiaco, porque... Aí, ó, eu venho aqui, sabe aquele... O refleto... Uma lâmpada que tem lá no hospital, que é toda de alumínio? É. E eu tava vendo a cirurgia dali, cara. Eu já operei aqui. Eu tava aqui, assim, olhando, ó. Só o bagulho... Tá! Foi dor de queimado. Eita, pega! E o cara enfia no bagulho, assim, ó. E eu só olhando por ali, ó. Aí teve... Ai, velho, não oi, não. Eu cochilava assim, ó. Eu engasgava. Porque eu não sentia nada, cara. Você não tem força pra você fazer nada, porque tá tudo dormente daqui pra baixo. Eu operei aqui no Japão. Eu operei aqui, ó. Quando eu me furei. Eu furei, mas daí pegou o nervo. Daí precisou cortar pra emendar o nervo. Então, a anestesia deu no braço aqui embaixo. Eu fiquei... Eu não senti o braço inteiro, só. Então, eu deitei na maca. Mas é esse mesmo naipe, né? Não é ruim. Lá onde eu fui, é tudo verde a sala. Cromado em cima. Acho que tinha umas seis, sete pessoas envolvidas ali. É, mano. E eu deitei, estiquei o bração. Anestesia aqui. O braço travou. Se emendou os tendões tudo aí. É, emendou... É o da sensibilidade. Não ficou sem mexer. Ficou formigando a mão. Sim. Um bom tempo, né? É. Aí ele costurou de volta. Mas, tipo, é... É uma cena cabulosa mesmo. O pessoal fala do Japão que... Ah, médico não presta. Mentira, mano. Eu vou perder as hernias aqui, ó. De boa, cara. Só que a primeira hernia... A primeira cirurgia aqui, ó. Ela ficou top de linha. Não sinto nada. Essa outra aqui, quando você faz força... Eu faço força, eu sinto... Um bagulho mexer lá dentro, sabe? Tipo que ela quer sair, mas tem uma proteção ali que tá segurando. Essa aqui. Então, eu não recomendo essa aí. De corte. É, tem que fazer a de vídeo, né? Ah, e detalhe. A recuperação foi pior, porque tinha um corte aqui... Enorme. E inflamou. Não, e afirma que eu tava trampando agora em mim. O Tantoxa, sem vergonha, ó. Tem que voltar lá, meu. Os caras tão perguntando pra você. Meu amigo, eu tô operado, meu querido. É três... É... É três meses que eu tenho que ficar de repouso. Para que ele voltasse trabalhar com o perado. Não. Aí eu peguei e voltei. Com dois meses eu voltei a trampar. Aí começou a doer, 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 doer. Quando eu fui lá aqui, tava saindo pulso do lado do corte aqui. Aí eu mostrei pro chefe, chefe japonês. Coalho, coalho. Aí pode voltar pra casa. Fiquei mais um mês em casa. É de corte, cara. É igual mulher quando ganha neném, cara. Cesárea. Demora pra cicatizar, velho. Demora. Não faz isso aí, mano. Não, não. Eu fui por causa do valor. E eu paguei mesmo a coisa. Então, melhor... Você tinha roquei na época? Tinha. Melhor... Quando eu fui lá ver, eu ia ficar acho que 580 mil. Oxe. É a minha, né? Essa por vídeo. 580 conto. A minha ficou 80 conto, a minha. Não, 580 mil. Mas com o roqueim... Com o roqueim ficar mais barato. É. Eu vou pagar uns 160. E tá caro então. Porque quando eu paguei a minha aqui, eu paguei só 80 mil. E é desse outro lado aqui, 60 mil. Mas lembrando que ser um roqueim é 700 palmas. Mas acho que depende do hospital também, né? Tem isso ou não. Acho que é. É região, né? É. Enfim. Eu fui perguntando que ia pagar mais barato. Eu paguei 20 mil a menos e me lasquei. Você já fez o que eu não fiz ainda, que é a operação. Pode fazer. É essa de vídeo aí, cara. Você não vai se arrepender. Você fecha o olho, acordou e já tá no quarto. E a recuperação é mais de boa. Porque só tem um furinho, né, mano? Tô ligado. O arregaço é por dentro. Mas é isso aí, Binho. Pinha seus histórios. Leu do Manemo, o que é que doou aí? Ernei B.de Freitas. Rodelo e Vandinho. Cada vez mais top programa de vocês. Os convidados são pessoas de classe. O Binho, há um tempo atrás, eu comentei dele aqui. Parabéns a vocês e a ele. O trampo dele é top demais, mano. Muito obrigado. Fortalece com nós no superchat aí. E só lembrando também, galera, que depois do intervalo comercial, nós vai ler o comentário de vocês aí, viu? Não é só a gente, tu não lê só quem doa, não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri